Qual a diferença entre o medicamento genérico e de referência? O medicamento de referência é o medicamento inovador, o primeiro que entrou no país para o tratamento de determinada doença. O medicamento genérico possui a mesma substância do medicamento de referência, só que você só vai encontrá-lo nas farmácias após a expiração da exclusividade e aprovação da Anvita. A Medley está no Brasil há 25 anos, é uma grande multinacional e aqui, medicamento genérico ou medicamento de referência apresentam os mesmos padrões de segurança e qualidade.